O Senhor esteja com você, ele está no meio de nós, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, sempre jogou no nome da voz. O Senhor esteja com você, ele está no meio de nós, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que eles te conheçam a ti, um Deus verdadeiro, e a terra que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorificarei na terra e levarei a terra a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glória fica junto de ti com a glória que eu vinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos homens, que tu me destes no meio do mundo. Era Deus que tu confiastes a mim e eles guardaram a tua palavra. Agora ele sabe que tudo quanto me destes vem de ti, pois Deus as palavras que tu me destes para eles e as acolheram e reconheciam verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me viajas. Eu te volto por eles. Não te volto pelo mundo, mas por aqueles que me deixas, porque são todos. Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é teu. Eu sou glorificado por eles. Já vejo todo mundo, mas eles perguntecem no mundo, enquanto eu volto para a vida. Palavra das obras. Glória a Deus.